Quando você bota um sinal aqui, você tem que direcionar para esse lado, ou direciona para cá, ou direciona para esse lado aqui. Vamos lá, eu direcionei para 1 e 2, aqui eu determino se vai para o 1 ou vai para o 2, através do pano. Aqui também, se eu apertar o LR, ele tem que vir para o LR. Entendi. Aí é só levantar aqui, manter levantado e mandar o sinal para cá. De vez em quando, quando você mexe em alguns canais, de vez em quando ele já marca aqui, como se tivesse um curtozinho, mas é sujeira, entendeu? Ok. Esse aqui é o mute, você desliga o canal, e esse aqui é o PFL. O que é o PFL? É a pré-escuta do fone. Ou ele vem para cá, ou vem para cá, ou vem para cá. Entendi. Aqui é o volume principal da saída do fone, vem para cá. Aqui é o REC OUT, sai pelo RCA lá atrás e manda. Aí quando você for testar o sinal, você tem que colocar o sinal, levantar o FID e ver se vai marcar zero aqui. Quando você bota o sinal de 1K, aí você vai vendo aqui, a altura aqui. Vamos ver aqui, nenhum outro botão pode estar apertado. Olha, desligado, ele está marcando a FL aqui, porque tem alguma coisa que está apertada. Espera aí. Aqui, olha. Não está desligando, está vendo? Isso, você sabe o que é? É o grafite. Então, ele não está desligando, ele não está desarmando o relê, de repente, do LED. Ele está indicando aqui que o FL é o quê? O que é o AFL? É o som que depende do fader. O PFL, ele não precisa do fader estar levantado. PFL não precisa do fader estar levantado para ouvir no fone. E o AFL precisa do fader estar levantado para sair no fone. Entendeu? Outra coisa. Aqui, olha. Isso aqui não está desacionando. Está vendo? Ele tinha que abrir os dois sinais verdes aqui, para você ver o sinal do LR. No caso, se você colocar o sinal aqui, vamos testar um por um. Levanta aqui, aí eu quero verificar o sinal aqui. Mas, mesmo assim, eu não sei se você apertando aqui, ele vai ler como PFL. Mas, eu acho que não vai ler, porque não está desacionado aqui. Entendi. Então, tem que soltar esse aqui, esse botão primeiro. Olha, a interferência que está vendo, está vendo? Então, é sujeira nesses botões aqui todinho, tá? Bom, vamos lá. Você botou o sinal aqui. Levanta o ganho aqui. Aí, vamos lá. Eu quero mandar ele para 1 e 2. É aqui, olha. 1 e 2. Grupo 1 e 2. Aí, você vira aqui o pan. Vamos lá. Canal 1. Aí, você quer testar o sinal? Aperta o AFL. Aí, você vai ver se está chegando o sinal. Mas, primeiro, você tem que escutar ele no fone ou na saída LR, tá? Ou na saída do subgrupo dele que tem aqui atrás. Você vai testar 1 e 2, 3 e 4 e LR. Se está, estiver chegando aqui, está beleza. Aí, você vai testando dois canais. Só que, quando chega em um canal, eu não marquei, não. Vamos dizer assim. O 16, se eu apertar 1 e 2 aqui, ele não chega para o 1, mas chega para o 2. Se eu apertar o LR dele, ele chega como se o sinal estivesse invertido. Meio enlatado o sinal. Entendi. Entendeu? Eu não sei se pode ser do Fader. Entendi. Ou pode ser do botão falhando, mau contato no terminal. Entendeu? Assim, isso aqui tem que acender, isso aqui tem que acender. Essas coisas tem que acender mesmo. Então, é isso. Você tem que testar canal por canal. Cada botão desse aqui. Para ver se está chegando aqui nos subgrupos. Aí, chegando aqui nos subgrupos, você aperta o LR aqui, também. Aí, manda para cá para o LR. É só mandadas que está dando esse problema. Os auxiliares eu testei, estavam funcionando. Os auxiliares funcionando, né? Os auxiliares são esses aqui. Entendi. E outra coisa também, auxiliar, eu acho que, eu não tenho certeza não, eu não procurei saber. Se ele for pré, ele não precisa isso aqui levantar. Se for pós, se você levantar e não sair áudio, é porque ele é pós. Aí, você tem que levantar o volume aqui. Entendeu? Só isso. Entendi. Tá certo. Uma aulinha aí, básica aí. Aí, a necessidade é só essa mesmo. Os efeitos vão funcionando, pelo que eu testei. É, esse é a parte de efeito que eu não funciono. Você olha aqui, aperta aqui e pronto. Ele já viu o efeito. Aqui, ó. Virou. Aqui é para editar. Tá vendo? Desce, perde, perde. É. Tá. Show de bola. Só isso, ó. Tá clipando aqui, ó. Ele não diz o que tá clipando. Ó. Ah, tá. O botão tava apertado. É o mute. Mute. Mas ele aqui tá indicando como clipe. Mas eu acho que ele deve servir para os dois. Tanto como sinal, tanto para clipar. Aí vira também para mute. Entendi. Entendeu? Não é difícil. Aqui, esse botão aqui do Phantom Power vir faltando. É, tá faltando, é. Isso aqui, ele falou. Ele tirou porque a molecada ficava apertando. Entendeu? Aí deixa sem mesmo, que é para segurança. Beleza. E o resto é esse mesmo. Tá. Vamos começar a trabalhar nela. Caraca, isso é um monstro, hein.